Olá, olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Eu tô aqui hoje pra apresentar as nossas novas famílias pra vocês. É os resgatados. Então, vocês vão ver como aumentou a nossa família aqui na Casa da Roça, no rancho... No rancho São Francisco de Assis. Agora a gente batizou a nossa Casa da Roça com esse nome, tá bom? Ai, gente, é uma coisinha mais fofa que o outro. Eu deixei pra fazer esse registro, porque eu queria mostrar tudo pra vocês. Eles já cresceram, eles estão grandinhos já. Graças a Deus, todos vacinados, castrados, tratados das doenças que chegaram. Então, gente, fica com a gente que tá ao final, porque a sua visualização é muito importante pra gente, muito importante mesmo. Tem um lá que é pra mim. Quem que é? Ah, é um milk. Vem que fala. Já foi. Eu ia falar pra ele, falar oi pra vocês. A sua visualização é muito importante pra gente, porque cada visualização, gente, cada mil visualizações aqui em vídeos, o YouTube paga um dólar pra gente. E esse dinheiro é revertido em ração, em castração, em remédio. A gente tem um gasto muito grande de remédio aqui, porque nós temos amputados, temos cachorro com problema neurológico, com convulsão, cegos, amputados, os gatinhos. Tem a nossa bebezinha aqui, ela é diabética, tem que tomar insulina todo dia. A gente tem um gasto com o Gardenal, com a Queen. E a gente tá com a construção do novo canil, que nós compramos um terreno. Vamos pagar a última prestação mês que vem, graças a Deus. Aí a gente precisa agora de dinheiro pra comprar material, porque o terreno é de 500 metros, então, pra murar, colocar portão, fazer as casinhas, comprar telha, encanamento pra levar água, energia. Então, assim, é um gasto exorbitante. Então, quando você assiste os nossos vídeos inteiros, sem pular propaganda, quando você compartilha os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, vocês não têm ideia de quantas vidas vocês, vocês estão salvando. Eu faço meu trabalho aqui, eu resgato, eu cuido, eu faço meus artesanatos, gravo vídeo pra vocês, mas sem a ajuda de vocês, se ninguém assistir, não tem renda. Entendeu? Então, é muito importante que você deixe seu like, que você interaja com o canal, deixando um recadinho pra gente de vez em quando, pro YouTube entender que você gosta do nosso canal e enviar o nosso vídeo aí na tua casa. Então, se você ativar o sininho, cada vez que eu colocar um vídeo novo no canal, você vai receber um barulhinho sonoro. Ó, tem vídeo novo no canal, vem salvar novas vidas, tá bom? Então, bora lá. Vamos ver as fofuras de hoje. Tchau. 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 Não, Flor, não. Tem que ser devagar, filha. Flor. Vai, Flor. Deixa eu pôr aqui o gatinho de volta. Vai, Flor. Chega de lamber o gatinho, Flor. Chega de lamber o gatinho.